Olá, está no ar o Minuto LFTV dessa semana. Confira agora os principais destaques. O Carnaval de Salvador acabou essa semana. Foram quase 5 mil horas de música durante os seis dias oficiais do Carnaval, período em que a capital baiana recebeu 850 mil turistas. A LFTV esteve presente na maior festa do Brasil. E a cobertura completa você encontra nas nossas redes sociais. A ocupação hoteleira em Salvador durante o período do Carnaval este ano chegou a 97%, quase 1% maior que a do ano passado. A Prefeitura estima ainda que a folia deste ano teve a maior participação popular da história, com um público de 1,7 milhão de pessoas nos seis dias de festa. A nossa dica LFTV dessa semana é para você que curtiu a folia e agora procura descansar. A previsão do tempo para este fim de semana é de muito sol, com temperatura em torno dos 32 graus. Cenário perfeito para fazer um programa em família e curtir aquela velha praia. Ou, se você preferir, confira no nosso site as estreias da semana e aproveite para pegar um cineminha com os amigos. O Minuto Dessa Semana fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelas nossas redes sociais. E para mais informações, acesse o nosso site, lftv.com.br. Para entrar em contato com a nossa equipe, basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, pelo número 992301642. Um excelente fim de semana para você e um feliz Dia da Mulher para todas nós. Tchau, tchau!